Sobre os ossos secos, proverte-so Levanta-se e anda em nome do Senhor Sobre os ossos secos e tempos E salvação divina, amor inteiro Levanta, levanta e anda agora Levanta e anda agora E vai, se Deus é contigo, se Deus é contigo Não tem mais o mundo, se Deus é contigo Se levanta e vai, não vale nem lutar Se Deus é contigo, se levanta e vai Não tem mais o mundo, tem morada e vai Ele vale nunca mais Não tem mais o mundo, tem mais o mundo E não tem mais o mundo, tem mais o mundo Não tem mais o mundo, tem mais o mundo Não tem mais o mundo, tem mais o mundo, tem mais o mundo Não tem mais o mundo, tem mais o mundo Não tem mais o mundo, tem mais o mundo Sobre os ossos secos e tempos Não tem mais o mundo, tem mais o mundo Não tem mais o mundo, tem mais o mundo Não tem mais o mundo, tem mais o mundo, tem mais o mundo Não tem mais o mundo, tem mais o mundo, tem mais o mundo E nunca mais E nunca mais E nunca mais E nunca vem, morrendo a fé E nunca mais Evita de mudar com o coração E nunca mais E nunca mais Retrega no azul As forciiras em frente As forciiras sempre quente Recolhamos a vez 20 Aleluia! Aleluia! Aleluia e joia Aleluia e joia Ada e joia Devonta Leventa E anda agora Levanta e anda agora E vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai E vai, e vai